Sou a Victoria Oliveira Rubini, do Mato Grosso do Sul. Viemos aqui, conhecemos o curso, o CMC que é muito bem falado na nossa região, assim como em todas as regiões. Viemos de longe porque sabemos que é um curso que vai nos capacitar, tanto como profissionais, tanto como no dia a dia. Gostamos muito, estamos aprendendo coisas que não sabíamos, assim como no confinamento, como no dia a dia de prática. Legenda Adriana Zanotto